Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Scientist e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Carros Moto Legends Onde nós fazemos várias aventuras com personagens que na verdade não são jogáveis no game Pessoal, para o episódio de hoje, parece uma loucura aqui Eu pensei em fazer uma corrida, mas deixa eu falar aqui com vocês Na verdade não, pera um pouquinho, eu vou voltar, fazer um minigame É, tem bastante tempo que eu não faço isso O minigame aqui, é um pega-pega na verdade, cadê? Deixa eu achar aqui o pega-pega Deixa eu ver aqui, aqui ó, esse aqui, Race and Chase Eu vou selecionar esse Canyon Run aqui, para a gente poder fazer o modo mais difícil possível Que é o modo Champions, e eu vou correr galera, com o Relâmpago Magui fabuloso É isso aí, Relâmpago Magui fabuloso Maravilha, maravilha, vamos esperar carregar aqui para começar Esse pega-pega, show de bola Relâmpago Magui fabuloso, vai tentar pegar, deixa eu ver Quem é o nosso advers... é o Doc É o fabuloso Hudson Hornet, galera Como é possível um jogo fazer uma coisa dessa? Fabuloso o Relâmpago Magui, tentando pegar o fabuloso Hudson Hornet Já peguei, eu sou muito experiente É isso aí, vamos nessa então agora fugir para o nosso ponto Porque vocês sabem como funciona aqui o pega-pega Na verdade, o pega agora está comigo Está comigo agora Eu tenho que pegar o Doc E depois eu não posso deixar ele chegar no ponto de save lá Eu tenho que acelerar, estamos aqui nas estradas de Taffer Pass Muito lindo, peguei o Doc de novo Está bonito essa disputa, está bonito É a experiência contra a velocidade Porque, obviamente, o Relâmpago Magui é mais novo aqui, comparado com o Doc Mais rápido do que o Doc, porque é um carro mais moderno Então vai ser aqui uma disputa entre velocidade e contra-experiência Quem é que leva a melhor? Por enquanto está sendo o Relâmpago Magui E vem acelerando total para conseguir chegar no seu ponto A minha vantagem é enorme Ai, eu fiquei preso aqui na areia Fiquei preso na areia Não, droga, estou sem aceleração O que é perfeito? O Doc me pegou Agora eu tenho que pegar ele Olha aí, está me esnobando, andando de ré Caramba, vamos nessa, vamos nessa aqui Sai do... Não, não, não O Doc é muito experiente, gente Ele é o melhor aqui Estou preso na areia, sai Magui Sai daqui Que droga Ah não, gente, eu fiquei preso aqui O Doc abriu uma boa vantagem de mim Eu tenho que lutar aqui o máximo que eu posso Mas o Magui está... O que é isso? Não sei o que eu estou fazendo Estou andando na areia aqui, Magui Seu carro esquisito Vamos, vamos, gente Acelera, Magui Acelera, você é um fabuloso Relâmpago Magui Imitando o fabuloso do Anderson Hort Mas aqui, ai, droga, estou batendo muito Eu não posso deixar o Doc ganhar, gente Eu não posso Eu sei que ele é meu mentor Eu sei que ele é meu amigo Eu sei que ele me ensinou muitas coisas Ai, eu peguei ele de novo Peguei Eu sou a velocidade Ai O Doc pode ser experiente Mas eu sou a velocidade Caramba, está bonita essa disputa aqui, gente Vamos, Magui Vamos, acelera, bonito Em rumo Rumo a vitória Rumo ao save O Doc está bem distante Agora eu não vou cometer bobagens Não, foi só eu falar Foi só eu falar que eu não ia fazer bobagens Que eu fiz Vamos, Magui Tenha calma O Doc está me pressionando Agora eu abri uma certa vantagem Eu sei porque eu fico vendo ali, ó Na distância Ai, agora é a parte da areia aqui Magui controla Eu não posso desacelerar Eu sou rápido Peguei uma parte da areia Não, Magui Isso, 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 isso Isso, isso, isso Vai, Magui Sai fora dessa areia Magui Que burro Sai fora, Magui Droga Droga Não, não, não Agora o Doc está com o pé Eu estou com o pé O Doc vai tentar Se salvar ali É muito rápido, gente Olha o Doc pulando Calma O Doc é muito experiente, gente O Doc é muito experiente Oh, peguei, peguei, peguei Ele pode ser a experiência Ele pode ser tudo Mas eu sou a velocidade Eu já falei isso aqui Mas eu não estou conseguindo Me dar bem aqui nessa coisa, galera Está complicado para o lado do relativo O Magui perdi Perdi de novo Agora vou ter que correr atrás do prejuízo Tem que correr atrás do Doc agora O Magui, eu não sei o que acontece Ele insiste em passar por cima da areia Insiste em passar por cima da areia Aí, ó É difícil O carro mesmo vai virando sozinho para lá Eu não sei o que está acontecendo É roubo O carro O jogo está me roubando Só pode Está querendo que o Doc ganhe, né? Ah, estou ligado Mas não vai ganhar não Porque eu já estou Pressionando Fugando aqui no cangote do Doc Peguei, peguei Só lamento, Doc Só lamentou Beleza Agora vamos sair fora Vamos sair fora aqui Olha ele Na minha frente me pegou Me pegou Não é possível, gente Que disputa é essa De pega-pega E eu também sou Pesta, né? Eu fui contra ele Caramba Eu podia ter feito alguma manobra Agora ele abriu uma vantagem boa Cadê? Cadê? Um relâmpago Para conseguir Pegar? Cadê a velocidade agora? Se eu não estou enganado Nessa parte aqui Quando a gente zerou Carros Péria National Tem uma corrida Que caiu Umas pedras aqui Da montanha Será que é essa parte aqui? Isso, ó Estou encostando, hein Doc? Estou encostando Se segura Bonitamente Eu vou chegando Olha É aquela parte É lindo isso aqui, gente É maravilhoso Cai as pedras Atrás Isso Pegou Não, não Está comigo Eu tenho que sair fora Calma, está comigo Ai, que burro que eu fui Que burro que eu fui Está comigo de novo Sai, McQueen Não Não, McQueen Sai fora, McQueen Sai fora Ai, o Doc me pegou Também entreguei de bandeja Para ele Já era para mim Já era Entreguei de bandeja Para o Doc aqui Ai, a pedra caiu Em cima da cabeça Do McQueen Deu tudo errado Para mim Tudo errado Não, perdi Perdi Isso aqui é uma melhor de 3 Eu esqueci de falar para vocês É uma melhor de 3 Quem ganhar Melhor de 3 é assim, né Quem ganhar 2 Levou O Doc já está com 1x0 Essa é a segunda corrida Eu não posso deixar o Doc ganhar essa Se o Doc ganhar Aí acabou para o McQueen Porque é uma melhor de 3, né Acabou para o McQueen Então eu não posso deixar ele ganhar isso aqui, galera Eu tenho que fazer de tudo possível Para não deixar o Doc ganhar Ai O Doc é experiente, galera Eu vou falar Ele é bom, hein Ele é bom Mas o McQueen Ele também tem as suas cartas na manga O McQueen também sabe jogar esse negócio aqui E galera, eu estou tão empolgado Porque Olha o que o jogo Droga Olha o que o jogo fez O jogo colocou o fabuloso relâmpago McQueen Para fazer um pega-pega Contra o fabuloso Hudson Hornet É muito legal, galera Só aqui mesmo No Carros É Better National Championship Contra o Legends Só aqui que é possível acontecer uma coisa dessa Peguei o Doc Não peguei não Não peguei não Vou peguei agora Não O Doc Estou falando, gente O Doc é muito bom O Doc é muito bom Ele freina Nossa, não peguei Ele freina a hora certa Ele desacelera Ele acelera Ele é muito bom Ele pode não ter a velocidade Mas ele compensa com inteligência Ele compensa com experiência Mas eu ainda estou vivo no jogo Estou sobrevivendo aqui Estou vivo no jogo Eu preciso ganhar isso de qualquer maneira Porque se eu perder Já era para o McQueen Melhor de três é assim O Doc já ganhou a primeira Ele pegou Ele pegou Agora eu vou pegar ele aqui Bakui, Bakui Não pode perder essa Olha, tá vendo? O Doc é muito bom, gente Ele é muito bom Caramba Ele me deu um timbre ali Ele me entortou todo Ele foi que foi Não foi Aí fez que ir Não foi Foi muito difícil Ele não bagui isso aqui Peguei de novo Que disputa é essa, galera? Tá comigo Ai, não O que eu estou fazendo? Eu perdi Eu também sou um pouco Eu não consigo Eu não consigo Fazer o que o Doc faz Ah, não Vou perder de novo Vou perder As pedras já estão ali Rolando Tomara que caia uma Bem na cabeça do Doc Bem desse jeito Aí, Doc Já era para você Caiu uma pedra bem na sua cabeça Ai, que maravilha Estou muito feliz agora Agora eu vou rumo à vitória A pedra Doc, ó Lamento muito Eu sou seu 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 aluno Mas aqui é Pega, pega Eu preciso ganhar isso aqui Para me manter vivo no jogo Vamos nessa aqui, galera Vamos nessa Agora não dá de tempo para ninguém Relâmpa no Baku E vem com tudo Agora a prima está Não Que isso, gente O Doc é muito rápido também Ele não é só esperto Ele não é só inteligente Ele não é só experiente Ele é rápido também Agora bateu Peguei você Gente, bem de provas Vamos, Macui Olha o Doc Ele é chato demais, gente Ele é um carrapato Em cima do relâmpago Ah, perdi aqui Abriu vantagem Abriu vantagem Complicou a vida do relâmpago Complicou a vida do fabuloso Relâmpago Macui Agora ele abriu uma vantagem A pedra não vai cair duas vezes na cabeça dele Não vai, não vai dessa vez Não vai cair Eu tive a minha chance E desperdicei a minha chance Mas, ó Estou acelerando, hein, galera Estou acelerando Vai que Vai que uma pedra cai na cabeça dele Vai que Vamos, Macui Vamos, Macui Ai, ai Cai na cabeça do Doc Uma pedra Cai na cabeça Ah, bati aqui, droga Perdi Perdi, já era Perdi Melhor de três Deu dois a zero pro Doc Aí, perdi Dois a zero pro Doc Perdi Perdi Dois a zero pro Doc Mas, galera Foi muito emocionante E maravilhoso Poder correr contra o Doc O fabuloso Hudson Hort Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe muito, muito Com seus amigos Relâmpago Macui Fabuloso Contra o fabuloso Hudson Hort Então, se você gostou Deixe o like A gente se vê em breve Um grande abraço Eu fui E aí Se você gostou do